Senta, fica e não sai, você é a melhor da boate Baby, uma obra de arte igual a Mona Lisa Ela é tipo uma, ela para o peixe Então senta, fica e não sai O meu corpo agora é só a cama, baby Então perde tempo aqui várias vezes Vem se aventurar na RJ, baby Tu sabe, eu sei que todas são apenas fake Ela é de Dior, me disfarce de idiota Senta, fica e não sai Hoje nós só dorme depois das três Perde o tempo aqui, vamos ver se tudo isso é demais Jogo sujo, mas ela sabe de tudo Meu papé é teu, não juro Menina, eu te encontrei lá Quatro escuro, ela me deixou de pardura Então deixei ela em apuro Menina, eu te encontrei lá Na onda, 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 te encontrei lá Passando a luz pra eu te analisar Cê sabe que meus braços é o seu lugar Com fogo e energia, bitch Meu amor nos quadrinhos Não peço de outra, hein? E aí, ainda é chumbado? Na onda, é meme, hein? Ativa o modo, putão nas aradas, né? Faz a pose e pena de costas Sacanagem com safadeza Mas viriza só gostosa Olha nos meus olhos, deixa eu te dizer Esquece o teu passado e vem Cê entrega pra mim Todas são apenas fake Aquela de Dior Me disfarce de idiota Senta, fica e não sai Hoje nós só dorme depois das três Pede o tempo aqui, vamos ver se tudo isso é demais Jogo sujo, mas ela sabe de tudo Meu papo é reto, eu não juro Menina, eu te encontrei lá Cuatro escuro Ela me deixou de pauta Então deixei a linha pura Menina, eu te encontrei lá Na onda Te encontrei lá Na onda Te encontrei lá Na onda Alçando a luz pra eu te analisar Cê sabe que meus braços é o seu lugar Com fogo e energia, bitch, meu amor dos quadrinhos De um fashion atraente, de uma margem diferente Você joga a sua rabeta, faz a pose e empina de encostas Sacanagem com safadeza, mas viriza só gostosa Olha nos meus olhos, deixa eu te dizer Esquece o teu passado e vem Cê entrega pra mim que eu te faço delirar Me diz amor, o que você quer? Me diz amor, o que você quer? O astro da putaria Certa fica, não sai, você é a melhor da boate Bebe uma obra de arte igual a Mona Lisa Ela é tipo obra, ela para peixe Então senta, fica e não sai